Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Quem for entrando já coloca a presença, pessoal, por favor. Conversa bonitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vindos, bem-vindas. Quem for entrando já coloca a presença logo. Oi, Rafaela. Oi, Rafaela. Só as caras de felicidade, gente. Olha a alegria do povo de estar acordado. O cabelo tá rosa, Bárbara. Nossa. O microfone tava desligado, eu falei que tá roxo. Ah, roxo. É uma coisa. É. Tá roxo, fica rosa. Pessoal. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Eu peço perdão que eu demorei um pouco pra poder abrir a reunião. É que eu tava em outra aula no projetar e lá acabou atrasando um pouquinho. Sétimo ano, os mini pequenininhos são... Dá mais trabalho. Só me encher que alguém mandou um riso no chat. Deixa eu ver aqui. Desabilitar a anotação. Eu vou ficar entrando e saindo pra ver se arruma. Não consigo ouvir. Beleza, Daniel. Tá desligado o áudio aí não, né, filhos? É. Ele não tá escutando. É melhor pra ver quando o pessoal fala que não tá escutando, a gente costuma falar mais alto, ver se a pessoa escuta. Mas, na verdade, não é questão de falar mais alto. É que não tá indo o áudio, né? Então... Ô, cabecinha. Vamos lá, gente. Eu tô na página 20, tá? Eu pedi pra vocês fazerem. Me diga que vocês conseguiram fazer. Como é que foi, pessoal? Relatividades. Deu pra entender? A página 21, eu não entendi, tá? Eu não entendi. Nem a 20, nem a 21. Não entendi nada. Cara, a 21 é muito massa. Como eu não gostar pra vocês como é que faz, vai ficar... Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? E a 20 também. É um pouco atraso, tá, Tio? É que acontece que a internet não tá muito boa, tá? Não se preocupe não. Tamo junto. Eu consegui fazer a 19, mas eu não consegui fazer o resto. É, a 19 era bem simples, né? A 19 só falava o seguinte, ó. Pense, registre no espaço abaixo uma maneira de determinar as dimensões do terreno de João Guilherme. É... Ó, vamos ver. É uma resposta pessoal. Espera-se que usamos por meio de tentativas. Pense em dois números cujo produto seja 250. Então, basicamente é isso. Uma opção é 10 vezes 25, nem um monstro de sete cabeças. E se fosse 400 metros quadrados, e a medida do comprimento fosse o quadro pela medida da largura, seria o quê? 4x e x o outro lado. Então, 4x ao quadrado, que se a gente resolvesse, a gente descobria que é 10 e 40. Ou simplesmente jogava no bicho também, que no final das contas dava na mesma. Não quero focar nessa tante verra, eu quero que vocês peguem isso daqui. Eu vou fazer a 20 bem rapidinho, bem rapidinho mesmo. E a gente vai pra parte divertida, que é a 21. Gente, é sério. Pra mim, a coisa que eu mais amo na quadrática é resolver a incompleta, que essa que tem na 21. É muito, muito legal. Muito legal. Vamos lá. Tio, antes, responde o Vitor, tio. Ele tá magoado. Responde quem? O Vitor. Oi, Vitor. Você deu um monte de desculpa, meu amor? Não escutei, não. Vitor? Não, é que o Vitor escreveu no chat e aí você não respondeu, e aí ele ficou bravo. Ué, o que o Vitor escreveu? Tô achando, não? Tinha escrevendo no chat, não, tá? Ele só escreveu o presente. Gente, ele é idiota. Isso fica gravado, Vitor. Tá me agonhando na cara. Vitor, tio, ama, tá? Lezão. Gente, olha só. Aqui, nessa 1. Alguma dificuldade, meus amores, em identificar o A, o B e o C nessas questões? Aqui, literalmente, era só isso. Achar o valor de A, B e C e acabou o problema. Tio, que página é essa? Eu tô na 20. Ah, tá. Pessoal, ó, deixa eu fazer aqui com vocês, só porque isso aqui é bem básico e se vocês não pegarem a gente vai ter dificuldade depois, beleza? Olha só, gente. Vamos relembrar alguns conceitos bem fundamentais aqui, tá bom? Se a gente pegar a função, a lei da função disso daqui, a gente vai saber o quê? Que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Júlia, você também não mandou privado pra ele, só pra avisar, tá? Você mandou pra todo mundo. Gente, olha só. Perceba o seguinte. A é quem está acompanhando x ao quadrado. B é quem acompanha x. E C é quem está só. Como é que é o negócio? Ó, A é quem está acompanhando x ao quadrado. B é quem acompanha x ao quadrado. C é quem está sozinho. Responde pra mim, Enzo. Que número que tá acompanhando x ao quadrado? Gente! Rapidinho, é porque tem alguém no... Tava no grupo, tava ainda atrás do Vitor. Ah, pelo amor de Deus. Com a áudia ativada e não dá pra ouvir direito. É, Júlia, tem um bate-papo aí no seu chat. Você podia... Desligar o microfone, bebê? Ah, desculpa. Gente, eu tô dizendo que eu bobeio, assim, sabe? Tá meio dormindo, eu acho. Uhum. Fala pra mim, Enzo. Qual o valor que acompanha o x ao quadrado aqui? 4. Acompanha o x ao quadrado, Enzo. x ao quadrado... A? Não, pera. É A ou A4? Você tá falando da D? Pera aqui. Hein? Ah, tá. Você tá na A. Oito. Oito, beleza. Qual o valor que acompanha x? 4. Não. Como assim? Professor, desculpa perguntar isso, mas que página? Tô na 20. Obrigado. Enzo, olha bem. Tem certeza que é 4 o número ali? Menos 4? Ah, menos 4. E qual o número que tá sozinho? É só isso. Aqui, na letra B. O que tem que fazer? Não, isso aqui ele só pediu pra achar se é, quais os valores, e identificar se é completa ou incompleta. Se tem todos os valores, ela é completa. Se ela não tem todos os valores, ela é incompleta. Só isso. Eu pensava que eu ia fazer um cálculozão e tal, eu tava fazendo os negócios, eu não consegui fazer nada. Óbvio, não tinha que fazer nada, você tava inventando cálculo. É isso aí. Enzo, aqui na letra B. Qual o valor de A, me diz? 5. Qual o valor de B? Raiz de 5 é... Raiz quadrada de 5. Não. Qual o valor de B, pessoal? Alguém me responde. Menos 5? A paradinha ali... Menos raiz de 5. Isso, menos raiz de 5. É só você escrever exatamente o que tá ali, meu amor. Não tem que inventar nada. Mas eu falei, eu não falei. Não, você falou raiz de 5, você falou menos 5, você falou menos negocinho 5, mas você não falou menos negocinho 5. Entendi. E o C? Tá falando comigo? É. Menos 3. Menos 3. Pergunta, essa equação é completa ou incompleta, Enzo? Completa. Por quê? Porque tem tudo. Ah, tá. Bom. Pessoal, olha essas letras C aqui. Perceba que, pra ser uma equação de segundo grau, pra gente trabalhar com ela, ela sempre tem que estar igual a zero. Quer dizer o quê? Que a gente não pode ficar com o valor de um lado do valor do outro. Então, a gente vai colocar o quê? 4X ao quadrado menos X é igual a zero. Perceba que eu troquei o X de lugar, ok? Então, A é 4, B é menos 1, e a gente não tem valor de C. Então, C vai ser chamado de zero, ok? Se a gente sabe que C é zero, ou seja, que a gente não tem um dos valores, então essa é uma equação de segundo grau, incompleta. Alguém está tendo alguma dificuldade de fazer isso, pessoal? Então, aqui, A é igual a 7, também incompleta, B é zero, C é zero. E por último aqui, vamos reescrever, ficando X ao quadrado menos 3X menos 23 é igual a zero. Então, primeiro é igual a outro a zero. E depois a gente vai ficar com A é igual a 1, B é igual a menos 3, C é igual a menos 23. Essa é... Ah, então você pode ficar do outro lado da parada? Não, perceba que eu peguei o 23 e joguei para o lado de cá. Ah, então você pode fazer isso. Você tem que fazer isso. Sempre tem que estar igual a lado a zero. Se não tiver igual a lado a zero, vai dar merda. Onde eu senti eu? Só. Ah, gente, estou muito feliz. 32 pessoas hoje. Parabéns, tá? Muito bom mesmo. Já foi 26. Ricardo. Acho que não. Pessoal, vamos lá. É... Próximo, então. A atividade 2 aqui, gente, ele pede o seguinte. Indique entre os valores do conjunto universo quais são as raízes das respectivas equações. Gente, isso, na verdade, é muito simples, só que não é um exercício que eu gosto de fazer. Por quê? Porque esse exercício vocês nunca vão encontrar em lugar nenhum. Eles vão poder dar um exercício de dar possível resposta. Não existe. Então, esse exercício aqui a gente vai fingir que ele está bonitinho feito. Sacanagem, a gente vai ver esse aqui. Perceba o seguinte. Ele deu o universo, ele deu alguns valores. E o seguinte. Desses valores aqui, algum desses valores, um ou dois desses valores, vão responder a esse problema aqui. Ok? Como que a gente pode fazer essa resolução? Simples e puramente é o seguinte, meus amores. Poder jogar pra cá. Pra gente poder ver com mais facilidade. Eu ainda não entendi a equação de segundo grau direito, assim. Não sei entender. É porque a gente não fez nada ainda. A gente só tá... Tipo assim, a gente só identificou se é completa ou incompleta. Quando ela completa? Se ela tiver A, B e C. Até aí, você entendeu? Até que eu entendi. Então, até agora, beleza. A gente realmente já viu isso. Agora a gente vai ver justamente como que é uma resolução dela. Tá? Mas a gente vai ver a resposta pronta. Depois a gente vai aprender a resolver. Calma aí que a gente vai chegar lá. Conforme eu for explicando, se o que eu explicar você tiver dúvida, você me avisa que eu paro e volto. Tudo bem? Tranquilo. Olha só. Ele disse o seguinte aqui na primeira. Que X ao quadrado menos 25 é igual a zero. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Que se a gente resolver essa criança aqui, ele tem que dar que valor? Zero. Faz sentido? O que ele pediu pra vocês fazerem nessa conta aqui é simples. É vocês substituírem cada um desses valores aqui pra poder saber qual deles que dão certo. Deixa eu tentar mostrar isso pra vocês um a um. Prestem muita atenção. Claro que vocês vão poder fazer de cabeça, o que vai facilitar muito o cálculo. Mas tudo bem. Vamos fazer um a um. Entendeu os valores menos 5, menos 2, 0, 2 e 5? Vamos substituir. O primeiro valor aqui não é menos 5? Então, no lugar de X eu vou colocar o quê? Menos 5. Menos 5 ao quadrado menos 25 é igual a zero. Quanto que é menos 5 ao quadrado? Bom, 25 menos 25 é igual a zero. Zero é igual a zero. tá certo. Então, o menos 5 é uma resposta da nossa equação quadrática. Você consegue entender o que eu fiz, Felipe? Eu peguei o valor aqui e substituí na conta e resolvi. Filipe? Filipe? Pessoal, isso é o primeiro. Só que a gente tem mais valores aqui. O nosso próximo valor é menos 2. Então, agora eu vou colocar... Mas também pode ser 5, não? Calma, eu vou fazer um por um. Que é o que eu fiz esses pedidos. Eu tô falando da... Pode ser menos 5. Mas aqui, ele é o último valor, tá vendo, Enzo? A gente vai chegar lá. Calma. Ah, entendi. 2 ao quadrado menos 25 é igual a zero. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 25 é igual a zero. Menos 21 é igual a zero. Gente, menos 21 é igual a zero? Não. Tá errado. Tá dando pra entender o que eu tô fazendo aqui? Qual o nosso próximo valor? É zero, não é? Então vai ser o quê? Zero ao quadrado ok? Menos 25 é igual a zero. Zero menos 25 é igual a zero. Menos 25 é igual a zero. Tá certo isso aqui? Não. Então passo pro próximo. Conseguiram entender a sequência que o exercício pediu pra gente, pessoal? não. Perfeito. Agora a pergunta, vocês acham que algum lugar da vida de vocês vai cair desse jeito? Não. Nunca. Não existe essa conta, entendeu? Mas, dá, deu pra vocês entenderem qual o conceito que a gente tá trabalhando. Por favor, anotem aí se vocês terem as substituições em cada uma delas, as respostas corretas vão ser, as respostas que vão dar certo, no caso, vão ser essas daí. gente do céu, faz 20 minutos que o leite você tá comendo. Você vai voltar rolando de pontal, minha filha. Pode falar, não, que eu tomei do mesmo jeito, tá? Acho que eu nunca comi tanto óleo. Medade da produção nacional tá vindo só pra mim. Ah, tranquilo, eu só posso falar. Oi? Tá, bichão mesmo, hein, professor? Boa. Bichão mesmo, bichão, ó, desse tamanho. Cheguei em Alisson pra buscar meu livro novo, pessoal lá do projetar. Nossa, Caio, você cresceu, né? Eu, pro lado? Ela, é. Eu, eu, obrigado. Muito bom, muito carinho. Tá, olha só, gente, agora a gente vai ver uma das coisas que eu mais amo na equação quadrática é essa resolução aqui. Olha que bebê mais lindo isso. Gente, resolução de equações incompletas, tá? As incompletas são muito fáceis de fazer, beleza? Só que a gente tem que observar uma coisinha muito interessante. Por exemplo, observe essa letra A aqui comigo. Eu tenho x ao quadrado mais 9x é igual a zero. Pergunta pra vocês, eu já vou ser direto da resposta. Fatoração. Eu tenho como fatorar essa letra A aqui? x vezes x. x vezes x. Isso, x vezes x. A gente coloca o x em evidência. Vai ficar o quê? x vezes x mais 9 é igual a zero. Concordam comigo que a fatoração disso vai dar essa criança aqui embaixo? Porque, ó, x vezes x é x ao quadrado, x vezes 9 é 9x. Ok? E agora que vem a jogada matadora dessa criança aqui. Gente, nós temos uma multiplicação cujo resultado é zero. Concordam-me que a gente tem uma multiplicação aqui cujo resultado é zero? Obrigatoriamente? E aí que vem o ponto-chave da questão. Em uma multiplicação para o resultado ser zero, a gente precisa que um dos elementos seja zero. Traz atenção comigo. Por exemplo, 4 vezes alguma coisa é zero. Vocês conseguem imaginar algum número aqui além do zero que dê esse resultado? Existe. 4 vezes 1 é 4, vezes 2 é 8 e assim por diante. Então a única possibilidade é que aqui seja zero. Ah, professor, mas a gente não sabe qual que é zero. Mas a gente tem duas possibilidades. Ou x é igual a zero ou x mais 9 é igual a zero. Ou seja, x1 é zero x2 é menos 9. são as duas possibilidades de resposta. Aí, professor, eu não acredito em você. Vamos tentar. É só se eu for assim. É, imitei você. Você percebeu, né? Como é que é o negócio? Eu nunca falei que eu não acredito em você. eu não acredito, né? Olha só. Se a gente fizer aqui, pessoal, 9 ao quadrado é 81. Mais 9 vezes menos 9 menos 81. 81 menos 81 é zero. Zero ao quadrado é zero. 9 vezes zero é zero. Zero mais zero é zero. Então, esses dois valores aqui, pessoal, eles respondem a nossa conta lá em cima. isso é uma resolução de uma equação incompleta do segundo grau, tá? É comum a gente ter ela, só que vou ser muito honesto e sincero com você, assim, do fundo do coração de titio. Cara, faz por Bhaskara. Bhaskara é tão mais fácil. Bhaskara resolve tudo. Bhaskara não tem restrição. Bhaskara não tem limite. Bhaskara é vida, gente. O que é Bhaskara? Vocês me perguntam. Vocês estão olhando com uma cara de tipo assim. O que que tá acontecendo? Olha a cara de Naí. gente, Bhaskara, pra quem nunca viu... Você não tá vendo o meu rosto, mas eu tô pensando nisso também. O que que é isso? Bhaskara é uma formulazinha que a gente vai ver, que é b ao quadrado menos 4ac, ok? E x é igual a mais ou menos aí... Opa! 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 Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Tio, só uma pergunta. Que valor é delta? Delta é o valor que a gente calcula aqui em cima. Mas que equação diferenciada? Gente, olha só. Eu sei que a primeira vista parece um monstro. que todo mundo fica zoando com aqueles memezinhos, não tem? Eu falo assim, eu nunca usei Bhaskara pra nada. Tomar naquele gajo. É... Não, eu entendi nada esse negócio de Bhaskara aí. Acho, a gente vai ver. Pessoal, eu vou até fazer isso daqui como exemplo nessa questão só pra gente poder entender esse conceito aqui, tá? Então, prestem muita atenção que vocês vão ver como isso é difícil, tá? É difícil, 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 meu Deus do céu, como é difícil. gente, pega esse problema aqui, essa questão aqui da letra A. Pergunta, qual é o valor de A nela? Nove. Um. Um. Qual o valor de B nela? Nove. Nove. Não, pera. Ah, nada. E qual o valor de C? Zero. 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 Nossa, gente, agora olha que difícil que a gente tem que fazer. Talvez essa conta aqui que eu dei pra vocês pronta, sem nenhuma dor de cabeça. Entendi. Gigantesco de substituir nela o valor. Ah! B não é nove? É só isso? Ah! É literalmente só isso. Não tem que pensar. Vocês não tem nem que usar a cabeça. É só usar. Ainda não entendi. Calma. Calma que a gente chegou no resultado. Agora a gente tá começando a fazer sentido. Que bom. Ana, foi quem que perguntou? Foi a Ana Clara que tinha perguntado? Não, foi Bia, né? Bia, o A, o B e o C. Tranquilo esses valores? Aham. Tá. Então, tá vendo que essa conta aqui é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C? Então, é B ao quadrado 9 ao quadrado menos 4 vezes A que é 1 vezes C que é 0 9 ao quadrado 81 menos 4 vezes 1 vezes 0 é 0 Então, delta a gente descobre que vale 81 Tudo bem até aí? Isso. Aham. Posso substituir o valor nessa conta e resolver. Tranquilo? Uhum. E a gente vai usar agora a segunda conta. Menos B ou seja, menos 9 mais ou menos raiz quadrada de delta Qual o valor de delta? Entendeu? Dividido por 2 vezes A que é 1 Deixa eu simplificar Eu desisto de delta Menos 9 mais ou menos raiz de 81 é 9 né? Sobre 2 Deu pra entender o que eu fiz até aqui? Aham. Quem não entendeu é? Volta um pouquinho um pouquinho Repete aí fazendo o favor aqui Tranquilo Ó pessoal é só é literalmente só substituir os valores A gente não achou o valor de delta aqui em cima 81? Então no lugar de delta aqui embaixo eu coloquei o que? 81 A gente não tem o valor de A e B aqui em cima que a gente achou aqui A vale 1 e B vale 9 No lugar de B eu coloquei o 9 e no lugar de A eu coloquei o 1 Entendi Rafinha? Beleza? Rafaela? Entendi Tá certinho agora É minha internet tá caindo o tempo todo Qualquer dúvida você pode repito sem problema nenhum É agora que vem o ponto chave dessa questão Tá vendo que aqui tá escrito mais ou menos 9 Eu tenho certeza que na cabeça do Enzo tá assim Gente de onde ele tirou esse mais ou menos? O que é que eu vou fazer com esse mais ou menos? Eu nunca vi um mais ou menos Não Eu entendi Eu entendi Não Essa daí eu entendi O que a gente faz Eu acho assim Eu acho que não pode dar zero mas eu não tenho certeza Gente olha só É porque é o seguinte Equação de segundo grau Ela vai ter sempre duas respostas No máximo duas respostas De zero a duas respostas Ok? Só que aqui como a gente faz pra calcular essas duas respostas? Simples Nós seguimos a conta por dois caminhos diferentes Não entra em pânico porque é simples Professor Mas então pode não ter nenhuma resposta? Pode Coloca isso na sua prova por favor Então Aqui não tem mais Não tem resposta É mais difícil do que aqui tem resposta É o que eu ia falar Acho melhor Esquece o que eu falei Esquece o que eu falei Gente Não é mais ou menos nove? A gente faz um caminho sendo mais nove e um caminho sendo menos nove Tudo bem até aí? Ó É mais ou menos A gente fez um caminho pra mais e um caminho pra menos E eu só vou complementar com uma coisa É como a gente chama esses caminhos aqui A gente chama esses caminhos pessoal de x1 e x2 Eu prefiro x2 Eu prefiro x1 9 mais 9 dá o que? 9 Menos 9 Não, você tá falando do x1 Então dá 0 Obrigado 0 dividido por 2 0 Então uma resposta vai ser 0 A outra resposta vai ser o que? Menos 9 Vai dar o que? Menos 18 Dividido por 2 Dividido por 2 Menos 9 Olha os valores que a gente achou aqui 0 menos 9 0 menos 9 A gente achou os mesmos resultados Essas são as raízes Ai, por favor Mas por que eu vou usar isso tudo se eu posso fazer direto meu pequenininho? Porque aquilo é pra uma equação incompleta Ok? A fórmula de básica a gente pode aplicar pra qualquer equação em segundo lugar que aparecer Fala, Bárbara que se eu tinha que arrumir Desculpa Delta pode ser 0? Pode Pessoal, o delta pode assumir 3 valores Lembra que eu falei que pode ter de 0 a 3 resultados? 0 a 2 resultados? Se o delta for positivo nós vamos ter duas raízes diferentes Se o delta for igual a 0 nós vamos ter duas raízes e países E se for negativo? Exatamente Eu posso tirar a raiz de número negativo, Enzo? Não 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 Então não existe raízes números reais Então basicamente pode falar que não pertence aos números reais Não vai ter raízes A gente não vai achar raiz pra eles O imaginar O imaginário Lá no ensino médio assim, né? Vocês vão ter que calcular as raízes de forma imaginária que vão ser números complexos Imaginar pode ser qualquer coisa que você imaginar Tipo assim É só imaginar um elefante ele vai nascendo Esse elefante Acho que não foi isso que o professor quis dizer É Mas é bom ver que o Enzo continua sendo Enzo, né? Eu tava triste já pensou Gente, já pensou se o Enzo mudou 200% quando voltar às aulas coisa triste que seria? Se em vez ele ficar, sei lá comendo borracha Ó, tio Olha, professora eu mudei bastante agora eu tô mais focado aqui nos estudos Que bom Quero ver isso também, tá? Quero ver nas... Gente, tô com saudade da prova, gente Tem noção Ô, professor Não, tio Se acabar o ano de 40 não tá ok Pode falar Tipo Você falou que quando for zero vai dar duas raízes iguais Então não é uma raiz só, não? Olha Na minha opinião eu sempre concordei com você que na minha opinião realmente sempre foi uma raiz só e é uma raiz ponto final Porém matematicamente falando de acordo com os grandes escritores matemáticos o correto é se falar que existem duas raízes porém as raízes são iguais Por que eles Faz sentido Faz sentido Mas é uma só Mas é uma só Não Tipo assim Se tiver Não tem na hora que deu mais ou menos ali? Tipo Antes das duas raízes Se por um acaso o valor do mais ou menos se pode dar zero ele? É o caso aqui Se o delta for zero qual é a raiz de zero? Zero Zero Então É porque aí vai ter duas raízes vai ser menos zero ou mais zero que vai dar o que tá ali Só que tem Vai dar a mesma coisa Só que você vai ter que fazer um cálculo pra mais zero e outro cálculo pra menos zero Vai dar o mesmo resultado Só que tecnicamente falando são duas raízes Qual que é 9 dividido por 2? Fala, Betis Fala, Bia Caso 4 Calma Ah, tá Caso a raiz de delta for o número negativo como vai fazer? Vai deixar a raiz Você vai parar ali Você vai parar aqui Aí, por exemplo se desse uma raiz Se você fizesse o cálculo do delta aqui desse um valor negativo você não ia fazer nada desse cálculo pra baixo ia finalizar ali Então, quando a gente tem um cálculo só da equação isso é beleza isso é simples de fazer Porém daqui a pouco a gente vai mexer com os com função de segundo grau que é basicamente você traçar o gráfico dessa equação aqui E naquele caso lá o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer continuar fazendo o cálculo na verdade Eu vou entrar agora porque função Caio Caio Tô começando a ficar com medo das suas provas Até que essa tá fácil Essa daí Antes do zero mais ou menos raiz Gente, o nono ano eu acho que é o ano mais fácil em matemática que tem Tá? Você não acha que é no infantil não que é mais fácil? É a sensação mais fácil Porque, assim Se chegar num ponto complicado e você falar que esse ano é mais fácil eu vou ficar decepcionado Não, gente Eu, pelo menos como professor eu já deixo todos os anos ali Eu acho que nono ano é o mais fácil que tem Eu acho que no primeiro ano é mais fácil Eu contraria o seu argumento Gente, mas eu acho que básica era difícil Não Mas não tá difícil É só substituir E aí você pergunta Gente, mas fica mais difícil que isso? Não, não fica Realmente é isso, gente Ei Sei lá Eu não vou aplicar básica na segunda aqui, tá, pessoal? Só porque o exercício pediu pra fazer por soma e produto Então eu vou deixar soma e produto, né? Como foi solicitado Vou fazer aqui rapidinho Ó Colocando em evidência aqui, meus amores vai ficar o quê? O 4x em evidência e dentro da conta vai ficar x menos 25 Ok? Então ou 4x é igual a zero ou x menos 25 é igual a zero Então ou x é zero porque o 4 passa dividindo e desaparece, né? Ou x é mais 25 Então x uma linha e x duas linhas estão aqui Ó x um, x dois x uma linha e x duas linhas é... Sei lá Tem um monte de nomenclatura diferente mas tudo é mesmo a bosta, tá? São duas raízes Deixa eu mostrar uma parada muito massa pra vocês Aqui, olha só Vocês estão vendo esse número de zero e menos 9 aqui, pessoal? Pra x ao quadrado mais 9x? Então, né? Não deu zero e menos 9 Olha que massa isso aqui Só pra vocês entenderem onde a gente tá indo com essa conta toda pra fazer algum sentido x ao quadrado x ao quadrado Opa Mais Alpha Alpha Fala que é o negócio Mais 9x é igual a zero Olha isso que legal E aquele negócio ali no meio Ah, não Tá, deixa Bem Vou jogar essa conta aqui Olha o que vai acontecer Ele achou aqui as raízes né? Menos 9 e zero E olha o gráfico, pessoal O gráfico de equação de segundo grau ele é uma parábola E as raízes que a gente encontrou são os pontos em que ela corta o eixo x Olha que legal isso aqui Ela cortou no zero aqui e cortou aqui no menos 9 As raízes que a gente conta sempre vão ser os valores onde o nosso gráfico corta o eixo x Então tá aqui no zero e tá aqui no menos 9 Deu pra entender pra que serve essa conta que a gente tá fazendo agora um pouquinho? Pra achar um gráfico Pra achar um gráfico Exatamente É a base pra gente poder achar a função E aí na função a gente vai ter uns cálculos mais interessantes Ó 4x ao quadrado menos Repete aí se não falou o do arco de parábola Sim Aqui a gente achou que deu o que? 0 e 25 Não foi? Vamos ver o gráfico dela 0 e no 25 O gráfico pessoal não vou querer entrar muito no fundo agora porque a gente vai ver isso mais pra frente a gente vai calcular alguns elementos tá? Mas não vai ser nenhum monstro de cabeça vocês vão ver O que eu quero falar pra vocês é o seguinte Se o valor de a aqui é positivo a parábola fica pra cima Ok? A concavidade que a gente fala que esse círculo essa volta aqui é virada pra cima Se fosse negativo ela vai ficar virada para baixo Tá vendo? O valor de a é o que identifica se ela vai pra cima ou vai pra baixo E Isso daqui funciona da seguinte maneira As raízes que nós encontramos são os pontos em que a parábola que é essa curva aqui corta o eixo x ó no 0 e no mais 25 Então são dois pontos que a gente acha poder marcar o gráfico São os únicos dois pontos? Não A gente vai achar mais Só que basicamente é isso Não vai nem ficar muito mais difícil do que isso Esse irmão tá chamando Eu não gosto de função Essa é tão linda gente Essa aqui especificamente pessoal Deixa eu tentar explicar só alguns pontos que vocês podem ir aplicando ela Ela é muito utilizada pra achar uma coisa chamada valor máximo e mínimo que é o vértice da função que a gente acha que é esse ponto mínimo aqui que tem ou ponto máximo se fosse virada pra baixo no caso Tem uma formulazinha pra fazer é muito simples não é realmente não é difícil vocês vão ver que a outra só substitui o valor e acabou e essa função de segundão ela costuma lidar com situações de lucro por exemplo imagina aí que Inaê começou a produzir bolo pra vender ok bolo de pote aí tá vendo bolo de pote quanto mais ela vende mais ela lucra concorda comigo sabe que não é assim porque para pensar ela consegue produzir sozinha até uma certa quantidade e se chegar num ponto que ela precisa contratar outra pessoa pra trabalhar junto com ela concorda que o lucro dela que tava assim ele vai começar a cair e se ela tem um ponto em que ela não consegue mais material ela tem que começar a comprar material de outros lugares o material é mais caro e quanto mais você aumenta você vai tendo mais prejuízo uma hora ela vai ter que comprar uma máquina pra poder fazer produção vai ter mais gás de energia mais gás de água e vai ter uma hora que ela vai ter praticamente prejuízo e isso ele é representado justamente usando uma lógica dessas vou mostrar aqui mas nem bolo de pote eu consigo fazer se minha vida dá errado pois é olha aqui se ela vender zero bolo de pote ela tem zero de lucro é só um exemplo eu não fiz esse cálculo não e aí ela vai aumentando até certo ponto que ela tem o máximo de lucro possível a partir desse ponto começa a dar merda porque se ela vender mais ela vai ter que ter mais gás pra poder compensar então isso é uma uma forma que é realmente aplicada no dia a dia não pera aí mas ué não pera pera não se ela não recalcular as coisas ali tipo fizer mais caro ou alguma coisa que tipo coisa ali não não melhora não ou 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 se você olhar você vai ver o seguinte por exemplo tem empresas que eles preferem fechar um turno da empresa às vezes porque existem estágios de produção por exemplo pra empresa contratar um funcionário pra ela poder contratar um funcionário ainda aí precisaria ter uma venda muito maior do que ela está tendo só com ela e esse espaço entre o máximo que ela produz sozinha e o que ela consegue produzir com o funcionário pra poder dar lucro de novo é um espaço grande e nesse espaço ela tem prejuízo entendi mas é o seguinte sozinha ó imagina o seguinte sozinha ela consegue fazer no máximo 100 potes por semana beleza uma funcionária ela vai fazer 200 beleza só que será que ela vai vender esses 200 por semana é pra poder pagar a funcionária ela precisa vender 50 potes por semana então se ela vender 125 numa semana ela vai sair no prejuízo no prejuízo sim porque 25 só paga metade do salário da funcionária os outros 25 vai descontar do que ela fez do 100 então por isso que não é tão simples assim mais, 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 mais vai vender mais vai ganhar mais dinheiro tudo tem um cálculo pra ser feito tudo tem projeção de limpo e prejuízo no caso tem algo que pode ou não acontecer que ela vender ou não ou pode tipo o valor ali entendeu entendeu não é tipo assim porque você falou que se ela contratar a funcionária ela faz mais só que ela se ela não conseguir vender o suficiente pra pagar a funcionária ela começa a perder dinheiro só que se ela não vender pode acontecer que ela venda ou não entendeu exatamente não é um risco mas você tem que lembrar o seguinte enquanto ela não vender o suficiente ela vai ter prejuízo mesmo vendendo mais ela ainda tem prejuízo entendi então se ela vender até 100 100% de lucro porque ela está trabalhando sozinha 150 a 200 ela volta a ter lucro por quê? porque ela está ali pagou a funcionária ainda vai sobrar dinheiro porém de 100 até 150 que é o que é para pagar a funcionária é um espaço que ela vai ter lucro vai ter prejuízo ela vai ganhar menos do que se ela estivesse sozinha tá então isso a gente consegue transformar em um equacionamento é o que o pessoal consegue fazer pessoal vamos lá vamos finalizar essas daqui seguinte meus amores aqui ele mostra a conta ele quer o valor de m a quarta ok se m ao cubo menos 2m ao quadrado é igual a zero bom aqui basicamente a gente faz a mesma coisa ele coloca em evidência ele iguala a zero então a gente tem m diferente de zero como ele falou que não é um nulo então a gente não pode usar zero então a gente vai dizer que m vale 2 como ele diz que ele quer m a quarta 2 a quarta é 16 vamos fazer essa 3 aqui mas eu não vou fazer do jeito que o exercício pediu beleza vamos fazer direto na fórmula de básica para a gente já poder ir treinando pessoal me ajuda aqui qual o valor de a aqui 4 4 4 b 12 c 9 delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c então delta vai ser igual a 12 ao quadrado menos 4 vezes a que é 4 vezes c que é 9 tudo bem até aí? só a substituição de valores delta vai ser o que? 144 menos 4 vezes 4 16 144 é 144 não é? uh-huh 144 e 4 então se isso daqui vai dar 144 menos 144 então delta é 0 olha que a gente caiu naquele segundo caso que eu falei lá pessoal que a Bárbara tinha perguntado para a gente calcular o x agora é muito simples x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a logo x vai ser igual a menos 12 né? mais ou menos raiz de 0 dividido por 2 vezes 4 ok? logo x vai ser menos 12 mais ou menos 0 né? dividido por 8 duas possibilidades de resposta que vão nos dar o que? x1 menos 12 por 8 e x2 menos 12 por 8 vem até aí? alguma dúvida? peraí fica aí rapidinho eu já tô comendo a gente consegue achar o resultado perceba que as duas raízes ficaram iguais pessoal por que as duas raízes ficaram iguais? porque delta é igual a 0 professor oi? eu fiz do outro jeito deu errado não aqui ó menos 3 sobre 2 então eu fiz alguma coisa errada oi? quem falou? repete eu coloquei menos 1,5 pode ser outra pessoa tinha falado alguma coisa pode perguntar falei na E falei na E não porque eu fiz errada achou o erro já? não mas tudo bem manda uma foto pra mim que eu te ajudo depois eu mando pra você eu falo pra você beleza? uhum Enzo fala Enzo sabia que alguém tinha falado no menino? como assim eu? é você tinha falado alguma coisa na hora que eu tava conversando eu falei? eu achei eu achei que tinha sido você você ou Felipe eu fui eu fui eu pode falar Felipe não pode deixar eu já resolvi eu tinha eu tinha pedido pra você voltar nessa tela aí que eu ia tirar uma print pra acabar de copiar beleza pessoal 44? não não uma criatura divina é que eu tô copiando você é muito malvado ô tio sabe aqui o professor sabe aquele quadradinho onde fica o número da página? uhum então o meu cálculo chegou do início da folha até lá nossa senhora meu filho copiando o que eu fiz? não é porque ficou grande mesmo aí eu não tinha espaço mais no cantinho da folha aí eu fui fazendo pra baixo chegou no cantinho da folha no no quadradinho ai ai meu filho eu uso o caderno melhor coisa o post-it adoro quando meus irmãos usam post-it no livro eu tenho um post-it enorme acho que tem umas eu tenho um post-it acho que de umas 15 linhas mas eu não uso mas é mais fácil você pega o post-it cola o livro acabou resolve tudo ali é um post-it enorme mas desse tamanho assim assim eu acho que eu vi já esse post-it já pessoal olha só por hoje é só tá eu conselho vocês com os exercícios que restam que eu pedi pra vocês fazerem ou se tirar máscara tá e aí vocês já vão treinando já a habilidade que a gente vai ter que ter e é mais fácil na verdade é só substituir atenção pra todos estou contando o salário de vocês vocês vão ter noção é pessoal tchau ok 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 também tchau gente até a próxima tchau aí e aí tchau tchau tchau